Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, hoje falando sobre os 50 anos do Colégio Jamil Eujayke com o professor Neilton Lima. Neilton, no bloco anterior você estava falando sobre os cursos técnicos, que foi uma pena que... Isso, o Jamil se caracterizou durante muito tempo justamente de oferecer o ensino médio e oferecerem cursos técnicos também lá. O único colégio público. É, que tinha, exatamente. A gente chegou a ter, o Juca sabe bem, o Juca pode até enriquecer mais esse assunto. A gente teve eletrônica, teve ciência, os professores davam aula de ciência, de contabilidade, o próprio curso, o único curso que tinha de guia de turismo no colégio e foram fechados assim, quase que por decreto, no sucateamento da educação em Nova Friburgo. Isso acontece, Jean Reno, depois disso que ele está comentando aí, mais ou menos assim, o Jamil surge lá em 68, vem não crescendo. Quando chega em 2000, mais ou menos, nas mudanças que tiveram no Estado, eles não tiveram a sensibilidade de ver o que funcionava bem e o que não funcionava bem. E foi a reforma da educação também, da vida de educação. Aí o que eles fizeram? Eu me lembro muito bem, porque você citou Lia Siomar, Lia foi minha colega, nós fizemos concurso para professor de História do Estado junto, ingressamos juntos no Estado. Lia Siomar, o esposo dela, o saudoso Roberto Faria também. Então, Lia sempre era a nossa advogada, depois que ela foi para o Rio, ela era a nossa pessoa porque era uma pessoa muito bem centrada nas suas ideias, trabalhadora, que vivia a educação. E nesse momento, Neilton e Janaína, nós chegamos a ter no Jamil Aljaic, e eu lembro muito bem, num curso técnico de contabilidade, 18 turmas. Olha só aqui. 18 turmas de contabilidade, 12 funcionando no turno da noite e 6 no turno da manhã, certo? Terminando o ensino médio. Eu me lembro muito bem, porque nós fazíamos um trabalho junto com a faculdade Cândido Mendes, eu já trabalhava na Cândido Mendes, e a gente procurava, com aquela turma que estava terminando, dar oportunidade deles fazerem o curso de administração de empresa, que era um dos poucos que tinha em Friburgo. Aí, nós tínhamos um curso de prótese dentária, tínhamos um curso de desenho, preparação de desenho técnico de primeira linha, certo? Tínhamos um curso, isso foi num determinado momento. Formação geral para esses cursos. Teve magistério também. Aí eles vieram mais tarde, foram aos poucos modificando, interferindo até no nosso curso de contabilidade. Nós montamos um escritório de prática de contabilidade, o saudoso professor Ferreira. Professor Ferreira é um brilhante professor. Nós montamos um escritório, está aí ainda a professora Dária, certo? A professora está até hoje como coordenadora lá, me lembro o nome dela, Anair. Anair, a Anair continua no colégio ainda. Anair faz passar por um curso técnico. Exatamente. A Anair estava entrando no colégio nessa época, e ela foi aprender a parte de contabilidade junto com o professor Ferreira. Então, esses escritórios, Anair, com máquinas, naquela época, a máquina roof, ela é a melhor máquina para contabilidade. E ela, então, trabalhou nisso aí. É, máquina... Até técnica mesmo, já para... Aí já começou na computação, né? Era o início bem... Cérebro eletrônico. Mas, então, esses cursos, mais tarde, vieram os cursos de turismo, de laboratórios, e foi uma pena que os daí para frente, isso começa mais ou menos, nós estamos em 2018, mais ou menos 2006, dá para cá, nesses últimos 10, 12 anos, é que houve essa transformação e que o Jamil Ojaque perdeu um pouco a sua qualidade e a sua qualidade, que eu digo, no sentido de organização, de estrutura. Foi o sucateamento que provocava pelo Estado, justamente. É mais ou menos isso. É isso aí, entendeu? Mas chegou a boa parte que nós temos hoje formados nos nossos cursos de direito, administração, ciências contábeis, saíram do colégio Jamil Ojaque. Tinha época do Jamil Ojaque e 100, 200 alunos para a Universidade Cândido do Mês para os cursos de ciências contábeis e administração. Eu acho, Juca, importante a gente... Eu faço sempre essa... Eu dou sempre ênfase à questão da educação pública. Por quê? Eu acho que é o papel... É diferenciado, entendeu? Porque a gente tem que ter o compromisso do indivíduo que se forma com a sua sociedade. O que eu digo, às vezes você tem bons engenheiros, mas como pessoa, como cidadão, são péssimos, entendeu? Às vezes tem um lixeiro que talvez não tenha tido tanta formação, mas que fez, e tem uma visão de mundo mais crítica e é muito mais atuante dentro da sociedade. Então, eu acho que esse é o papel da educação pública, né? A gente resgatar a cidadania desse país, desse povo que está precisando, né? Ganhar sua autoestima de novo. Então, é fundamental que haja investimento na coisa pública, né? Não adianta você ter o privado que caminhe com suas próprias pernas. Eu sempre disse isso, ó. Eu acho ótimo que tenha também outras escolas, mas que caminhe com o dinheiro privado, não com o dinheiro público. O dinheiro público tem que ficar na coisa pública, né? É fundamental. Mas temos que ter, no lugar certo, a pessoa certa. Está previsto para agora, segunda-feira, próximo agora, o grande encontro no Rio de Janeiro pela reforma da educação brasileira. Essa semana, já estão colocando aí as reformas do ensino médio, etc. Sem que o país esteja preparado. Não, exatamente. Eu acho que não são as grandes reformas, não. Eu acho que nós estamos dando um retrocesso na educação brasileira. Essa é a minha visão que eu tenho como educador. E a massa crítica da educação brasileira pontua nesse sentido. A gente muito mal saiu de um plano nacional de educação discutido com a sociedade, né? Que está sendo colocado à margem do processo pela invasão do capital dentro da educação. As escolas hoje estão sendo financiadas, os grandes grupos educacionais internacionais, inclusive, estão ocupando o orçamento do Ministério da Educação. E essa educação à distância está sendo colocada agora aí como um processo já instalado dentro da educação. Inclusive, tem Malu querendo colocar ensino fundamental à distância. Os discursos... Nós estamos voltando à sociedade do século XVIII. Essa é a visão que eu tenho, não só minha, mas de quem produz massa crítica sobre educação no Brasil. Então, estamos entrando num processo de retrocesso. O tempo e a história, novamente, vai mostrar essa visão que está sendo colocada. Eu vejo o sucateamento profundo disso aqui. Nós vemos países, por exemplo, como a Suécia, que tinham modelos educacionais que eram considerados ícones da educação, que instalaram modelos baseados em meritocracia, etc. que tem entrado numa decadência em termos educacionais terríveis. Está entendendo? É que as pessoas, às vezes, não leem. Então, é complicado. Volto a falar com você. Fazer essa discussão aprofundada tem que ter tempo e tem que ter... Exatamente. Para que gerar opinião, tem que ter conhecimento. Achar, todo mundo acha o que quiser. Agora, discutir tem que ter informação. Tem que ler, tem que conhecer para poder emitir uma opinião. Pois é, Neutra. A gente tem aqui no... Voltando a essa questão, colocando o colégio Amiel Jaic dentro desse processo de colégio. Podem discutir no História da Educação, que é outra coisa, né? A gente começa aquela professorinha, que ensinava em casa. É, isso aí. Tem aquela... Esse romantismo, né? É. Mas, assim, a gente tem aqui, a gente tem na história de Nova Friburgo, grandes colégios. Começa com o colégio Frizi. Isso. Em meados do século XIX. A gente teve aqui o Barão de Taltefeus, que era educador do Joaquim Nabuco. A educação sempre foi feita para as elites, né? É. Os povos... A educação pública veio justamente para sanar esse processo. A gente tinha as escolas de primeiras letras, mas a nível primário, né? O povo mesmo não tinha acesso à educação. Mas é interessante que o colégio Amiel Jaic entra dentro dessa história dos colégios de Nova Friburgo, né? Nessa década de 60, trazendo o ensino secundário, né? Para as pessoas... Público. Para as pessoas carentes, né? Tardiamente, né? Muito tardiamente. É, o que eu digo, não havia interesse que o povo ganhasse autossuficiência em termos culturais e educacionais, né? E você, assim... A gente já está, assim, chegando ao final. Como é que... Quer dizer, você... Você, a partir do cinquentenário, né? A partir dos 50 anos do colégio, é que você começou a organizar um material fotográfico, né? Trazer essa questão da memória, dos antigos, dos educadores que passaram pelo colégio, mas a sua atividade ainda continua, né? É. Você falou que foi atrapalhado pelas eleições, né? É. A gente tinha, inclusive, dentro da programação, a gente tinha feito um... Ia fazer um concerto musical, inclusive, que ia convidar a orquestra da Cândido Mendes. Ou seja, dar uma vida cultural, levar, mudar um pouco, sair um pouquinho, vamos achar o chamado, do cotidiano de uma escola, para trazer um enriquecimento com bases culturais, para produzir uma visão mais ampla de sociedade, do seu tempo, para que os alunos se eduquem muito mais do que simplesmente com a instrução formal que a escola... Cabe à escola fazer também. Então, a gente projetou, inclusive, um debate sobre educação pública, que a gente ia convidar a Lia Faria, a Ângela Fernandes também fez uma referência com a Lia, o Galdêncio, a própria Comissão de Educação da Leste, estava já... Os convintes estavam todos prontos. Acontece que a gente passou por um processo eleitoral agora, e o Colégio também está sofrendo algumas reformas lá, no sentido da parte elétrica, o auditório também estava sendo imobilizado naquele primeiro momento, mas que são produtos que a gente quer fazer ainda. O Colégio agora vai realizar também uma Olimpíada Educacional lá. Ou seja, tem o cotidiano da escola, mas eu vejo que isso é muito pobre hoje para a educação. Inclusive, nessa reforma de educação, de currículo aí, eles estão empobrecendo a escola pública. Por quê? A escola que oferece muito mais currículo, oferece mais cultura, que é o diferencial dos homens, na minha opinião, é a cultura que faz isso. A educação desperta o conhecimento, né? E não cessa nunca mais. Um homem tomado de consciência, ele está desperto para a vida. Mas a cultura que, na verdade, vai trazer esse diferencial na formação das pessoas. E a gente vê um empobrecimento muito, não só da escola pública, como das escolas privadas. Mas só que a escola privada, ela tem possibilidade mais ampla de oferecer esse tipo de coisa, né? De oferecer artes, oferecer uma discussão filosófica, alguma coisa mais... Porque o aluno sai mais pleno, mais formado. Não sai simplesmente um indivíduo, assim, com aquela formação básica, né? Então, esse tipo de trabalho precisa ser feito. Agora, a gente sofre muito com sucateamento, né? Além da má valorização do profissional de educação, é muito difícil. Hoje, ninguém mais quase quer ser professor, porque é uma profissão que está em final de carreira, né? Pela falta da valorização. A sociedade diz que a educação é importante, mas lutar por educação verdadeiramente, a gente vê muito pouco, né? Só no discurso, né? Mas na hora de valorizar o professor, né? Na hora de você colocar a condição material de que se trabalha na educação, a educação é cara, a educação não é uma coisa barata. Você tem que oferecer, né? As condições materiais, as condições humanas do trabalho, de dedicação. Eu vejo professores aí dentro da cidade, hoje, educadores, que o professor trabalha mais em casa do que trabalha dentro do colégio. Isso é uma exploração do trabalho humano, né? Então, acontece muito isso. E as pessoas estão perdendo pela falta de valorização. Se tivesse um bom salário para o professor, nós teríamos boas pessoas interessadas em educação. Então, eu vejo hoje que é uma profissão complicada numa sociedade igual a nossa e que precisa de educação. É o único fator de transformação de uma sociedade, é um povo educado. É isso mesmo. Bom, Neilton, eu acho que esse programa ajudou, assim, a contribuir um pouquinho para a gente falar um pouquinho do colégio e lembrar através do Juca aí. Tem uma história também do colégio, né? Boa. Uma memória boa sobre todo mundo que passou pelo colégio, a ser fotográfico. Mas, quem quiser trazer, contribuir um pouquinho mais para montar, né? Essa história e trazer essa memória do colégio, procura a secretaria do colégio. a gente quer ver se para o ano que vem a gente consegue montar um site do colégio. Tem um Facebook lá para a gente começar a receber esses materiais e tentar qualificar. É complicado em termos de disponibilidade, de tempo, de pessoal para fazer isso. Está muito engessado, engessaram muito a educação e a escola pública, justamente para não poder permitir que a escola faça esse resgate, que faça essa discussão. Mas, de qualquer maneira, a gente continua, é o que eu digo lá no colégio, que eu digo lá, são 50 anos de resistência da educação pública e de educadores que querem acreditar numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a gente está tentando fazer esse resgate e a ideia é essa, começar a trazer esse material ou produzir alguma coisa no sentido mais amplo. São 50 anos, mas a educação continua, né? Então, a gente espera que essa escola consiga dar essa resposta necessária à sociedade. Está certo. Muito bom ter lembrado aqui sobre a memória do colégio Amio Jaic da velha Nova Friburgo. Obrigada aqui pela sua participação. A gente é que agradece enquanto cidadão e enquanto educador. Está certo. E obrigada a todos os assinantes das TVs locais e até o próximo programa da velha Nova Friburgo. e até o próximo programa. E aí E aí Tchau, tchau.